Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, quem já está me acompanhando, quem está chegando agora. Meu nome é Mariana e vocês estão comigo no canal Mariflor RV. Eu tenho uma planta aqui que já tem um tempinho que eu estou querendo fazer uma loucura com ela. Então, eu convido vocês todos para me acompanharem nessa loucura, vamos ver o que vai dar. Ela teve um apodrecimento de raiz e da forma que eu faço, eu coloquei esse coprinho aqui e enchi de terra para a terra chegar até o caldex, porque como tem as raízes grandes, aqui o caldex que vai até a terra, essa parte que apodreceu ficou fora. Aí eu uso o sistema de colocar um copinho assim, preencher com terra para chegar até ali e aí ela enraizou novamente. Só que mesmo assim eu vou fazer o que eu queria fazer com ela. Deu tempo de nascer a raiz crescer e eu não fiz. Aí agora eu preciso desplantar ela aqui para mostrar para vocês o que eu pretendo fazer com ela. Olha, depois que eu coloquei o copinho, aí com a terra até chegar ao caldex, nasceu tudo isso aqui de raiz. Aí ela nasce e vai descendo pela terra do copinho até chegar na terra no substrato do vaso. Aí ela vai crescendo. Eu vou fazer uma limpeza nela aqui, já eu volto com vocês. Olha o tamanho do caldex que estava embaixo da terra. Mas eu vou fazer uma limpeza nela, lavar as raízes e já eu volto com vocês aqui para mostrar o que eu pretendo fazer. Voltando aqui com a planta lavada, já sequinha, já vamos para a minha loucura. Olha, aqui eu estou pretendendo implantar uma raiz aqui, fazer um implante de raiz nela. Era para eu ter feito isso. Assim que ela apodreceu, eu já queria fazer. Só que eu fui deixando, deixando. Nem sempre a gente tem uma raiz sobrando. Agora no meu caso, eu tenho essas todas. Eu até trouxe para cá para eu escolher qual que ia encaixar melhor na planta. Aqui elas estão plantadas aqui para eu poder fazer enxergo em cima delas. Mas aí eu já percebi que essa daqui já vai dar para o que eu quero. Para a estética da planta, ela combina já com o comprimento das outras aqui. Então, eu estou pretendendo implantar ela aqui. Vou fazer o implante dela. E vou esperar para ver o que vai acontecer. Porque eu nunca fiz isso, vai ser uma experiência. Só que as raízes que nasceram aqui dentro do copinho, que eu coloquei para elas se regenerarem. Elas estão bonitas. Eu não vou cortar. Eu vou dar um jeito de implantar a raiz aqui dentro. Mas vou deixar elas aqui atrás, porque na frente não nasceu raiz. Só nasceu para trás, por dentro aqui. Então, a estética dela não ficou bonita. E eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar isso aqui com vocês. Se não der certo, se a planta rejeitar essa daqui, pelo menos já tem as raízes próprias dela que nasceram. Eu não vou cortar por enquanto. Depois, se funcionar, se dá certo esse implante, aí eu cuido da estética. Daí eu vou tirar, vou fazer um corte aqui. Vou fazer o trabalho para tirar essas raízes e ver o que eu faço. Mas agora, por enquanto, é esse implante aqui que eu quero fazer. Eu vou baixar a câmera aqui para vocês me acompanharem aqui na mesa. Vou baixar bastante. Para mim, baixar o tripé vai ficar muito baixo. Então, acho que aqui vai dar. Vou começar a limpar a minha faca. Vou começar a limpar a minha faca. Aqui eu vou fazer a limpeza. Tirar essa raiz aqui em cima. Deixa eu ver se vai dar um pra ver bem. Aqui eu vou fazer um corte. Corte novo, porque tá um corte cicatrizado aqui. Olha que bonita que tá essa raiz. Ô, desculpa. Chutei o tripé aqui. Agora, eu tenho que tirar. Eu vou ver se eu posiciono essa câmera melhor, gente. Porque tá muito ruim essa posição aqui. Da continuidade aqui, eu posicionei a câmera direto na mesa aqui. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Agora, eu vou fazer o corte na própria planta. Daqui a pouco, eu tenho que cortar aqui de novo. Fazer um cortinho novo, porque... Esqueci a palavra que fala. Quando a gente corta e não usa rápido. Oxidou. Quando corta e não usa, logo ela fica oxidada. Então, eu tenho que fazer o cortinho de novo. Mas, primeiro, eu vou preparar a planta aqui. E eu preciso fazer um corte por dentro. Pra não afetar as raízes. Tá dando pra ver? Tá. Tchau. 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 Cheguei na parte da seiva da raiz. E agora eu vou modelar a raiz para encaixar aqui. Fica difícil eu girar a câmera e ver se vocês estão conseguindo ver ou não. Esse corte vai ter que ficar meio redondo aqui para não entrar cola dentro. Vamos lá. 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 Um lado vai ter uma posição de encaixe melhor. Vou ter que apertar bem aqui, apertar bem aqui e passar a costa. Eu acho que essa é a posição que eu quero, que eu preciso. Deixa eu ver por dentro. Olha lá dentro como que vai ficar. Aqui eu tenho minha cola, uma cola para artesanato, uma cola de secagem rápida, cola instantânea. Aí vocês vão ver, não se apegarem muito com a marca não, porque cada cidade tem cola com marcas diferentes. O importante é que seja uma cola com a secagem rápida. Desculpa, eu estava virando tanta câmera assim, mas é para procurar a posição melhor, para vocês conseguirem me acompanhar. Se eu fosse cortar tudo seria muito mais fácil, mas eu quero preservar essas raízes, porque se isso daqui não dá certo, eu já tenho as raízes dela. Minha mão acho que vai ficar na frente, mas eu preciso apertar aqui. Eu tenho que fazer uma posição que a cola não vai entrar para dentro da... da raiz não pode interferir. Então, eu acho que aqui vai ser a melhor posição, tá dando para ver? Tá, né gente? A gente inventa essas loucuras e quero mostrar para vocês, e fazendo sozinha, passa um pouquinho de aperto, mas aqui é importante a cola não escorrer lá dentro. porque não pode interferir a transferência da seiva daqui do tronco do caldex para a raiz. Então, eu vou manter ela para baixo, que se a cola escorrer, vai escorrer para fora, para baixo e não para dentro. Tem tudo para dar errado, né? Mas vai que dá certo. Dá certo pelo menos a estética da planta e eu cuidei. Tô falando para ver aí, né? Tá. Parece que colou, pelo menos essa parte aqui. Agora, eu vou dar uma girada na câmera aqui para ficar na posição melhor. Eu vou manter segurando ela para baixo e vou colocar mais cola aqui para segurar melhor. Se a planta aceitar ela não rejeitar, logo, logo ela vai estar cicatrizada e eu não vou plantar ela agora. Tenho que deixar pelo menos essa cola ficar firme. Deixa eu ver para que lado eu viro aqui. Agora, eu tenho que colocar cola aqui embaixo dessas raízes que eu não cortei. Vou colocar por dentro aqui, virado para baixo. O que a gente não pode deixar é a cola entrar dentro, porque se a cola entrar dentro, colar tudo não vai ter passagem de seiva. Então, a gente pode usar tanto de cola que quiser, que for necessário. Desde que seja virada assim, que aí a cola escorre para baixo e não para dentro. A gente pode deixar pra aqui embaixo 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 daqui até aqui. Olha a cola escorreira. Não vou colocar a cola escorreira. Olha a cola escorreira. A cola escorreira a cola escorreira está na canje, que aí ela vamos tomar aqui. E acho que é isso, acho que foi para eu ter um resultado, passando um sufoco sozinho aqui, se esse não funcionar vou tentar de novo, mas com alguém segurando a câmera para mim, lá dentro, deixa eu ver como que eu mostro para vocês, não fechou bem, mas se ela pegar, se ninguém bater para descolar, a própria ceiva vai fazer o trabalho de colar ela. Então, por enquanto, o que eu queria mostrar para vocês era isso, aqui por fora, aparentemente assim, a estética dela vai ficar boa se funcionar, e eu vou mostrando para vocês, conforme ela vai me dando resultado, se dá certo eu mostro, se dá errado eu vou mostrar do mesmo jeito, por enquanto é isso, gente. Aqui, gente, eu ia pendurar ela, coloquei uma sacolinha, eu ia pendurar, mas aí eu não achei nenhum lugar que eu pudesse pendurar, para ela ficar totalmente na sombra, porque como ela está com a desplantada, eu não posso deixar ela pegar sol, ela não vai receber rega. Hoje é 20 de setembro de 2021, aí a raiz que eu implantei está aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar bem pertinho, a posição, chega a estar brilhando a cola ali, e aqui eu vou deixar ela quietinha nesse canto, onde ninguém mexe aqui, e vou esquecer hoje, como eu já falei, 20 de setembro de 2021, vamos ver quando que vai dar para eu plantar ela. É isso aí, gente, ficam todos com Deus, tenham um bom dia, um bom começo de semana para vocês, e depois eu volto com um outro vídeo com o resultado delas. Beijo! Gente, eu voltei com a planta aqui, porque eu lembrei que eu acho que eu não poderia deixar ela fora da terra, porque se a raiz desidratar ela vai murchar, e murchando não vai colar, não vai dar certo, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não, mas pelo menos tem que tentar resolver a situação o máximo que pode. Então eu coloquei a planta deitada no vaso aqui para não forçar a raiz, ela está um pouquinho para fora, mas eu preciso deixar um pouquinho de terra nas raízes de alimentação dela, porque eu acredito que para dar um bom resultado a planta tem que se alimentar, porque quando a gente está doente, a gente faz um procedimento, a alimentação é 50% do tratamento, então eu lembrei que a planta não pode ficar sem se alimentar, sem tomar água. Então eu vou tentar fazer alguma coisa aqui por cima, não forçando a raiz, ela continua aqui, e para eu poder regar de vez em quando eu vou deixar na sombra, mas eu não posso deixá-la sem alimentação. É isso aí gente, ficam todos com Deus, tenham um bom dia, um bom começo de semana, beijo para todos, vamos junto nessa loucura.